Com a promoção Os Baixinhos, o preço baixo do Breta ficou menor ainda. Estou me sentindo em salto alto. Refrigerante Maracanã Sabores Pet 2 litros, 79 centavos. Biscito recheado em morel, 200 gramas, 42 centavos. Equeijão cremoso quanto a ché escopo, 1 em 9. Peito de frango Chapecó, 1 em 98 ou quilo. São mais de 200 produtos em promoção. Com preços que cabem na palma da mão. Breta Super Promoção Os Baixinhos. O que era pequeno ficou menor ainda.